Garrafa PET Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla O seu caderno, o seu livro, o seu papel Até a caixa de pincel você pode incluir Com o quebrado, a panela e o prato Tudo tem destino certo, você não pode fugir Casca de fruta, de legume a salada Até borra de café pro adubo produzir Se não te serve, se não tem mais serventia Nem pra outros nem varia A ideia é reduzir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla Plástico pra lá Plástico pra lá Papel pra cá Metal pra lá Vidro pra cá Plástico pra lá Papel pra cá Metal pra lá Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Ali collecting Amigos E de novo vai servir Amigos E de novo vai servir Préstimo Amigos &pera Em Ciências E assim Amigos Os E de novo vai servir Im E de novo vai servir Cont At Amigos Legenda Adriana Zanotto